Fala fiotes, quem tá se coçando pra pôr as mãos na nova DLC em Assassin's Creed Odyssey? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde sim, eu vou te falar o que vocês têm, na verdade, me perguntado incessantemente Quando vamos conhecer os segredos de Atlântida? Meu, na moral, só de falar essa frase eu já me arrepio, cara, conhecer os segredos de Atlântida é muito forte de se dizer Tem todo um peso, né? Sente aí? Fala aí em voz alta pra você ver Se você conhece a lenda de Atlântida, os mistérios que esse lugar encantam o mundo há tantos anos, você vai tremer Bom, enfim, o primeiro capítulo do segundo arco da DLC em Assassin's Creed Odyssey chega agora dia 23 de abril, meus amigos Sim, é isso mesmo, dia 23 de abril Assim como o primeiro arco, né? Teremos aí três capítulos, não vai ser a DLC toda, né? E eu estou sem fazer ideia do que a Ubisoft preparou pra gente Se eu puder comentar com vocês o meu sonho, na moral, o meu sonho seria que a DLC inteirinha se passasse no presente Onde finalmente aí teríamos aí uma história, né? No presente em game um pouco mais longa do que a gente já é acostumado a ver nos jogos, né? Eu gostaria que a Layla adentrasse em Atlântida, desvendasse todos os mistérios fotasticamente E tivéssemos pouca coisa com a Cassandra dessa vez Eu sinceramente acredito que muita gente gostaria disso, né? Mas por hora é um sonho, eu acho muito difícil que a Ubisoft faça isso Ainda assim, tudo ainda é um grande mistério, né? E mal posso esperar pra dar início nessa aventura final em Odyssey junto de vocês, galera Mas tá aí a data, dia 23 de abril, todas as nossas respostas serão dadas E eu quero você em live comigo E por falar em novidades, galera Hoje, dia 4 de abril, já ficou disponível a atualização 1.20 1.20, como você quiser chamar, né? Ela é a atualização que vai preparar o terreno pra essa nova DLC fodona que todos nós aguardamos E já, pra nos alegrar, né? A nova missão Herdeira das Memórias já está disponível também, galera Eu não vou dar spoiler aqui no vídeo Eu só comecei a fazer ela Já vi coisas ali que falei Meu Deus, preciso parar Porque eu quero fazer ainda hoje com vocês essa missão em live No final do dia, tá? Por volta das 19h30, às 20h Eu vou estar fazendo em live com vocês Mas caso, né, vocês queiram É óbvio que vocês vão querer fazer isso logo Se vocês tiverem tempo, vão lá Baixem a atualização Façam essa missão Porque essa missão, ela vai dar início, né? Ela vai abrir as portas pra DLC que está pra chegar dia 23 de abril Notem também que já a tela principal do game, né? Mudou Já tá aí, temática, né? Atlântida, cara E só aumenta o nosso hype Pelo que deu a entender aí Nós vamos encontrar uma ISO nessa nova missão E, cara, eu já tô... Tremendo, mano, tremendo E vamos jogar com a Layla também Mas, enfim, vão lá, joguem E à noite eu encontro todos vocês aqui Entre 19h30, às 20h, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até mais! Agora você pode ser membro do canal Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí Sempre trazer um conteúdo robusto De qualidade Do jeitinho que vocês merecem Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja membro Nos vídeos ele também vai estar lá E você clicando Basta repetir o clique No botão de mesmo nome Com apenas uma contribuição pequena por mês Você vai ajudar o canal Você vai ajudar o canal na linha de frente Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui Destaque e selos exclusivos Durante as transmissões das lives E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios Separados apenas Para os membros ativos no canal Vamos lá! Seja membro você também! Sous-titrage Société Radio-Canada